Brasileiro foragido por duplo assassinato é preso usando o nome falso no Paraguai. O Dinei foi indiciado pela morte de um policial civil e um outro homem durante um tiroteio num restaurante. Crime foi motivado por disputa política 751, acompanhe. A prisão foi feita em conjunto pela Polícia Nacional do Paraguai e pela Polícia Civil do Paraná. O Dinei Teles da Silva, de 46 anos, foi preso em uma feira de agronegócio no interior do país vizinho. Ele trabalhava em uma fazenda na cidade de Santa Rita e, para passar despercebido, usava documentos falsos. No Paraguai, ele conseguiu emitir um documento de identidade, inclusive uma carteira de motorista lá, mas para isso ele fez uso de documentos falsos emitidos no Brasil. Ele estava usando o nome de Gustavo Macedo lá e nós conseguimos obter essas informações com a Polícia Nacional do Paraguai e lá nessa cidade de Santa Rita, que é uma cidade bem rural, ele trabalhava numa fazenda cuidando de gados e também de plantações. E nós ficamos sabendo que lá ele participava de festas, inclusive por esse gosto que ele tem pela agropecuária, e como nós sabíamos que ia ter essa exposição lá em Nova Santa Rita esse final de semana, nós intensificamos as buscas lá e conseguimos localizar ele no interior dessa exposição. O Dinei será entregue à Polícia Brasileira assim que forem concluídos os trâmites legais. Por enquanto, ele segue no Paraguai para dar início aos documentos de extradição. No momento da abordagem, ele estava caminhando distraído dentro da exposição, acompanhado do chefe dele lá daquela cidade. Então, a abordagem foi muito rápida e não deu tempo de ele esboçar qualquer reação ou mesmo fugir. Até porque nós sabíamos que a gente precisava fazer essa abordagem muito rápido, porque ele já havia fugido do Brasil e qualquer oportunidade que ele tivesse, ele poderia fugir novamente para outro local. O Dinei é acusado de participar de um duplo homicídio ocorrido em 2021 na cidade de Jabuticaba, no norte do Rio Grande do Sul. Na época, um outro homem que, segundo a polícia, cometeu o crime a mando de Dinei, entrou em um bar cheio de clientes, se aproximou da mesa onde estava a vítima e disparou a queima-roupa. Um comissário da Polícia Civil, que também estava no bar, reagiu ao fato, tentou abordar o atirador e os dois acabaram baleando um ao outro. Conforme a investigação, o crime foi motivado por uma rixa política. Ele auxiliou e foi, inclusive, o mandante, porque ele que tinha a rixa política com a primeira vítima desse homicídio. Inclusive, no momento da troca de tiros entre o policial civil e o Marcos, que já está condenado, o Rudinei chega a auxiliar atrapalhando a ação do policial. Então, para nós, da Polícia Civil, é uma enorme satisfação conseguir prender ele depois de tanto tempo coragido e nós jamais existiríamos de localizar ele independente do local que fosse.